Olha, eu acho que o cinema é um espelho da gente, é um espelho de um país, de um povo, sabe assim? É através do cinema que você vê como aquele povo é, a cultura dele, sabe em que ambiente que ele está. E eu acho que é muito importante a gente valorizar o cinema brasileiro. Em todos os sentidos, não só os adultos, mas por exemplo, eu fico pensando nos pais que levam crianças ao cinema, buscar as produções brasileiras. É muito importante que se você se forme, você crie uma identidade em relação ao seu país, em relação à sua cultura. Isso é muito forte, isso é muito importante para nós. Ninguém sonha de uma forma, da mesma forma no mundo, sabe assim? Nós temos os nossos sonhos que acabam indo para o cinema, né? São diferentes dos sonhos da América do Norte, dos sonhos da Europa, ou mesmo dos nossos vizinhos, né? É importante que a gente possa estar vendo os nossos sonhos na nossa frente. O cinema é muito isso também, sabe? Essa caixa de sonhos, assim, e que expressa a nossa cultura, a nossa forma de ser, sabe? Eu acho que é muito importante o brasileiro valorizar o seu cinema, sabe? E o nosso Estado saber a potência que é o audiovisual, sabe? Essa potência que é econômica, cultural e no sentido identitário, de construir a identidade de um país, de um povo. Obrigado!